Oi gente, tudo bem com vocês? Estou começando mais um vídeo aqui no canal. No final de semana, domingo, eu decidi montar meio que um escritório aqui no meu quarto. Vocês já estão começando a ver aqui um pouquinho. Eu nem ia gravar esse vídeo, mas vocês amam quando eu mudo as coisas aqui em casa e sempre quando vocês veem depois, vocês ficam perguntando. Então aí eu decidi ligar a câmera e deixar gravando, né? Mas eu não falei nada, então é por isso que eu estou fazendo essa introdução agora. Antes eu tinha um cantinho aqui, só que a minha internet não estava chegando até esse lugar, né? E o meu computador acabava meio que travando, porque ele basicamente funciona com internet. Então aí eu decidi fazer um cantinho aqui. Eu não gastei nada, eu usei tudo que eu tinha aqui em casa. Eu sei que de muito jeito não vai ter as mesmas coisas, mas como eu tinha, eu inventei. E aí decidi fazer esse cantinho. Vocês vão ver agora. Tchau. 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 Gente, eu não tenho muitas coisas. Então eu realmente estou improvisando aqui com as coisas que eu já tinha em casa. Daí eu peguei algumas coisinhas para dar um pouco de cor, porque a maioria de decoração que eu tenho aqui em casa já tem lugar específico, né? Tipo para a cozinha, para a sala. E as coisas que eu tinha a mais, era mais nesse tom, sabe? Então para dar um charmezinho, tem que ter uma cor. Daí eu tenho essa luminária de coração, que ela é vermelha. Aí dá para ligar aqui. Vai ficar um pouquinho diferente. E como está ainda de dia, né? Não dá para ver muito bem. Mas ela vai ficar assim. Deixa eu desligar aqui para não gastar a pilha, né? Também peguei esses arranjinhos rosa. Débora vim mandando mensagem. Peguei, ó, esse vasinho de planta. Também tem esse outro. Eu tenho várias toras de madeira aqui em casa. Um que eu uso na cozinha e tenho mais dois, né? Então eu peguei um aqui para ver se combina, se eu vou colocar ou se eu não vou colocar. Tem esse arranjo mais verdinho aqui também. Tenho esse cesto. Aqui está cheio de baguncinhas. Mas eu vou ver se eu vou colocar ele aqui e o que é que a gente vai colocar dentro. Aí desse kit eu tenho dois, né? Eu tenho esse maior e esse menor aqui. Mas eu não vou usar essas folhagens verdes aqui. Porque é a mesma que tem nessa árvore. Então eu não vou usar as folhagens. Mas eu vou ver qual é que eu vou usar. Se é a cestinha branca ou a pequena. Eu queria muito usar essas luzinhas. Porém, elas quebraram, minha gente. Eu vou usar as folhagens. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado do meu quarto. Olha, para começar eu troquei a cortina. Então está um quarto mais branquinho. E sempre quando aparece aqui vocês perguntam onde eu comprei. Eu comprei o tecido junto com a minha sogra, mas eu não sei o nome. E aí ela que fez a cortina para mim. Olha, então entrando aqui tem a nossa sapateira. Que na verdade não tem sapatos. Tem várias outras baguncinhas aqui dentro. A cama ficou aqui. Está ali arrumadinha. Aí deixa eu virar aqui para vocês verem. O guarda-roupa nunca sai do lugar, né minha gente? Porque ele é muito pesado. E aqui desse lado em frente para a nossa janela ficou o meu escritório. Pode-se dizer assim, né? E deixa eu contar para vocês, né? Eu não passo ferro em roupas. E toda vez que eu vou passar é na hora da gente sair. Então eu passo na cama mesmo. Daí eu tinha essa tábua aqui, ó. Então é claro que eu usei ela, né? Para deixar aqui bem bonitinho. E essa parte ficava mais elevada do que aquela. Então por isso que quando eu fui montar eu mostrei aí que eu coloquei um paninho só para nivelar. Esse tampo preto era do meu móvel da cozinha. Mas quando eu mandei fazer a bancada, né? Eu precisei tirar ele de cima do gabinete. E o gabinete que eu estou falando é esse aqui, ó. Que fica na cozinha. Aí quando a gente foi colocar, não entrava com o tampo aqui embaixo da nossa pedra. Então a gente tirou e ficou guardado. Acho que por mais ou menos uns sete meses em cima do meu guarda-roupa. E aí depois eu lembrei, né? Tive a ideia de soxi dar certinho. Então ficou uma mesinha bem boniquinha. Pelo menos eu gostei bastante. Como é domingo, a gente decidiu subir aqui um pouquinho para a laje. Para brincar com o Gabriel. Ficar todo mundo juntinho porque é isso que importa. Ficar todo mundo juntinho. Já descemos da laje. Agora a gente vai fazer um chazinho. O chazinho de hoje vai ser chá de hortelã. A gente pega essas folhinhas lá na laje mesmo. A água está assim porque a gente está usando açúcar de emelara. E vocês viram, né? O Gabriel ama participar aqui na cozinha. Ele só não participa mesmo ali no fogo. Mas de resto ele ajuda bastante aqui em casa. Eu já vim aqui para o quarto. Coloquei o meu chá aqui. E deixa eu mostrar para vocês que horas são. 5 e 47. Então eu vou ficar aqui deitada na minha caminha e esperar um ventinho na janela. Minha gente, olha. Hoje estava dando aqui 35 graus. Essa foto eu postei lá no Instagram. Já está relampiando, relampejando. Eu não sei exatamente como é que fala. E eu acho que vai dar uma chuva agora à noite. Assim espero porque estava pegando fogo hoje, viu? Decidi colocar aqui também para vocês a montagem da minha árvore de Natal. Gente, eu confesso para vocês que eu fiquei meio assim. Porque fazem 3 anos que eu não conseguia comprar uma árvore de Natal, né? Daí esse ano eu consegui. Glória a Jesus. E eu comprei muita bola. Muita mesmo. Porque como era a primeira vez, né? Eu não sabia exatamente do que ia precisar. E eu vi cada bola uma mais linda que a outra. E trouxe muita para casa. Não importa se o snow está caindo. Ou o vento está caindo. E o vento está caindo. Vai sempre ser Christmas em meu coração. Mas este ano eu quero estar com meus amigos e família. Fazendo angels e o sand you let me. Não importa se o Christmas em meu coração. E eu não posso dizer que o santo está caindo. E eu não posso dizer que o santo está caindo. E eu não vou deixar isso. Doesn't matter if the snow is falling Or the wind blows and the rain is pouring It will always be Christmas in my heart But this year I wanna hang out with my friends and family Making angels in the sand you had me Doesn't matter if it's Christmas in my heart Já puxei todos os galhos Eu achei que na parte de baixo ela é um pouco mais sequinha Então eu vou ver se eu vou na lojinha de 3 reais E compro aquelas serpentilhas verdes Eu acho que vocês sabem do que eu tô falando Mas é claro que agora eu vou decorar ela E depois eu vejo como é que eu vou fazer Até porque como eu nunca tive uma árvore de natal Eu não sei se vai precisar comprar mais coisas, mais enfeites E olha o perigo, minha gente Eu comecei a colocar ali E olha Deixa eu ver se dá pra ver, viu Ó, ele começou a derreter Começou a derreter alguns Aqui pertinho Dessa caixinha aqui E aí eu tenho um mês pra trocar Então Já falei com a minha cunhada Ó Vários Vários Derreteram Dessa caixinha aqui Se inscreva no canal. 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 Já fiquei super feliz. Todos os dias eu ligo pisca pisca. Fico lá namorando com ela. O ano que vem, se Deus quiser, eu quero poder comprar mais coisas. E decorando a casa cada vez mais. Mas esse ano realmente só vai ficar árvore como decoração. Eu também recebi algumas coisinhas da China que eu mostrei aqui no canal. Coloquei ali na cozinha. Então nos próximos vídeos vocês vão acabar vendo. Onde é que tem um pouquinho de decoração aqui em casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí de passar esse tempinho. De ter visto como ficou o meu cantinho por aqui. Também espero que vocês tenham gostado da árvore. Foi uma árvore bem mais simples. Mas mesmo assim eu já estou bem satisfeita. Se você gostou que eu compartilhei esses momentos aqui com vocês. Não esquece de clicar em gostei. Porque aí eu consigo fazer mais conteúdos mostrando um pouquinho da nossa rotina. Se você não é inscrito e quer se inscrever no canal. Tem um botãozinho aqui embaixo. Vermelho com o nome inscreva-se. É só você clicar e ativar o sininho que tem do lado. Para receber todas as notificações aqui do canal. Tá bom? Um beijão minha gente. E até a próxima.